Vamos aqui, aqui também tem coisa pra pegar Depois a gente volta lá naquele mundo Meu Deus, o bicho encrencou, ele disse assim Eu não vou desbugar, otária Ah, o bicho encrencou as 300% Uma omite ali pra pegar Vamos aqui, aqui tá faltando bastante alma, né? Achei que tinha umas brasas Eita, eu tô raspando Não me engano é que tinha umas brasas que eu não peguei Não explorei também E assim, tomei Nossa senhora Nossa, bugou Já tem as mulherzinhas Maravilhosas Prontas pra me dar um chão hoje Lindíssimo Não fiz nada com vocês ainda Ah, vou morrer Tem outra Acabou? 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 Tem que subir Tem que fazer esse sangue correr Fazer esse sangue correr aqui Bora atrás de fazer o sangue correr, né? Não deve ser muito longe, não Acabei não fazendo isso Cadê as mulherzinhas? Olha lá Estão tudo minhoca Na hora que eu ousar mexer em qualquer coisa Elas vão acordar Essas capetinhas Ó, tem uma escadinha aqui Deixa eu ver se isso aqui é live Não precisa Ok, não é? Aí, ó Um botão Ó o botão Ó o botão Olha, o sangue tá escorrendo Ok, acordou Acordou, bebê Você acordou Ninguém quis te acordar, neném Você acordou porque você é trouxa Ninguém quis te acordar Você tava dormindo Continuasse dormindo, minha filha Continuasse dormindo Ninguém te acordou Ninguém te chamou Mas ninguém mesmo Absolutamente ninguém te chamou Você entende que ninguém te chamou? Beleza Ó lá Vou pegar o Mithya Tem o Mithya ali já Olha só Que delícia De alma negra Miam, miam, miam Bora, galera Bora atrás das oito Almas Uma eternidade, né? Pra conseguir oito Mas enfim Vambora Aqui só tem uns martelins Deixa eu ver O que tem pra cá Vários nada Vários nada Vários nothing Tá Tem as cachoeiras ali atrás, né? As cachoeirinhas aqui Tomei Aqui, ó Deixa eu não subir Deixa só eu ver Se aqui é um life Não é não Mas, né? Ô, meu querido Isso Nossa Pensei que eu fosse subir Vamos Vamos Duas oferências Ai, ai, ai Tá Quatro passagens aqui Não sei se todas são passagens, né? Na verdade Precisando de life mesmo Isso aqui já não é uma passagem Isso aqui já não é só item mesmo I don't have problem Vamos Vamos E aqui tem cara de ser uma passagem Yeah Yeah, 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 yeah Ui, 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 ui Ok Já vi que vou tomar no queridíssimo Sabirou Não tem como eu pular ali agora Tem que abaixar ali E abaixar É, só ali mesmo Tem que abaixar ali Tá Eu tô vendo que tem duas mulherzinhas aqui E aqui tem um botão Lá vem The sisters awake Ah, pelo menos são das branquinhas Elas são mais fracas Essa branquinha dourada Ela é mais fraquinha Porque assim, tem um nível, né? A mais fraquinha é essa E a mais forte é aquela vermelha Aquela vermelha é um deus nos acuda É assim Me protege, Senhor Jesus Cristo Que não quero enfrentar essa bicha Tá Tem que rodar mais um pouquinho Cadê? Rodei lá naquele botão Tá Nossa, fora Tá Um monte de fogarão pra torrar o meu rabo, né? Nunca falta Sobe, querido Isso Baixar lá atrás da estátua, né? Olha lá Falta aparecer mais uma De trás da estátua Tipo Surpresa Pensou? Deus me livre Tá Não apareceu? Ninguém fez surpresinha pra mim, não? Vou rodar agora até chegar lá Glypherson É bom Tá aqui rodando, 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 rodando Até chegar ali, o negócio da nova eternidade É ótimo Essa armação ia perfeita Tá bacana, né? Tá bacana Deixa eu ver se tá tudo aqui Isso já Tá no lugar certo já Vamos lá Espero que tenha uma almeia bem deliciosa Nossa, mas não vai dar oito almas nunca Perceba Não vai dar oito almas nunca Tá Daqui tem outro caminho pra seguir, será? Eu vim dali Ou eu vim da porta Isso é questão Já não me lembro Acho que eu vim dali Vou pra porta Deixa eu abrir a porta Abrir a porta não Deixa eu rodar o trem pra terra na porta Nossa, não tinha verdade Vou olhar pra porta Eu espero sinceramente Eu vim dali Não da porta E daqui que esse negócio Roda na porta Né? Eu tenho 300 anos já Parou, parou, parou Oh, caramba Mas que caramba Socorro, Deus Socorro Socorro Nossa Passa foguito Isso mesmo Passa, não me queima Não me queima Nossa senhora Tá Pra cá tem alguma coisa No No Beleza Pra cá tem Minha morte iminente Perceba Meu Jesus Cristo Tá Take heavy pra cá Ok Almitia, porém Muita mulherzinha Também Tomei Sigo tomando Nossa, mas sigo tomando De todo canto Porque tem 700 mulher Aqui Nossa, eu vou pegar meu escudo Tô nem brincando Tô nem brincando Apelar Tem muita mulherzinha Adeus cabelinhas Mas Melhor do que morrer Ai minha filha Eu vou morrer Obrigada Muito obrigada Você é muito gentil Tá Tem uma almitia Bem ali Que eu quero muito Com dessa delícia Já reparei ali Olha só De pendura Shedinho Vai que é tua Shedinho Tá Tô quase morta E tô aqui felizona Porque eu consegui ficar pendurada Perceba Até o fim Pula Pula Quero ver Acertar o pulo Ali agora Quero ver Acertar O pulo Acertou Ai Ai Ok Mais uma almitia Deixa eu tentar Recuperar life Caveira Whatever Tudo que eu perdi Foi bom Foi bom Foi bom E agora Senhor A gente tem mais lugares Pra explorar aqui Deixa eu ver Foram oito almas De treze Né Então Tá sim Nossa Senhora Quantas cinco almitias Aqui Daí eu acho Que dá pra explorar Essa brasa Não lembro Vamos dar uma olhada Vamos dar uma olhada Onde é que isso aqui vai me levar Entende Bem aonde eu Peguei O poder de andar Na brasa Não é pra cá Certamente não é aqui Vamos ver Onde é que tem mais brasa Pra explorar Deixa eu ver Se não tem um caminho Escondido aqui Vai que Não Não tem Beleza Beleza pura Vamos seguir a vida Vamos lá atrás Aqui De algum caminho Tem muita alma Pra pegar aqui ainda Não acredito Que já tenha Acabado Muitos lugares Aqui ainda E mais lugar Com brasa Que eu sei Nossa O escudo está acabando Vamos morrer Na hora de morrer Você escala Acabou 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 meu escudo Acabou meu escudo Acabou o som do jogo Porque bugou também É que Só melhora Só melhora Cadê Cadê a outra que falta Cadê a outra que falta Ali Ele Eles Alisou Na minha Não me mate Porra Vamos seguir aí O cabelo estava caindo Na cara Da Dan É bom que eu fico com mais que eu gaste com alguma coisa. Eu espero, né? Não tem nenhuma passagem aqui. Não tem nada. Não tem nada, não. Cai no jibri. Eu quero achar mais lugar. Deixa eu ver se tem outra porta aqui. Eu quero achar mais lugar com brasa, sabe? Deixa eu ver se pra cá tem. Porque. Ó. Aqui tem. Lugar com brasa, no caso, né? Deixa eu ver se tem caminho. Ó lá, uma porta. Tem caminho sim! Tem caminho sim. Pera, mas... Ah, esse é o lugar... Ah. Ah, esse é o lugar que eu peguei meu poder. Não é aqui. Deixa eu ver se tem mais caminho. Vai aqui. Vai aqui. Deixa eu ver se tem mais uma alma. É, não. Não tem mais caminho pra cá, não. O pessoal acha outro canto, né? O pessoal acha outro canto, né? Fica cheio das brasas, né? O pessoal acha outro cantinho. Que bom. 3? Meu Deus, mas vocês são chatas. Meu Deus do céu, faltou energia aqui no caso.